Olha, é o seguinte, encontrei a cozinha que você buscava há tempos, primeiro de uma marca famosa, conhecidoíssima, que é a Italínia, Luciano, e pagando barato pra você levar esse projeto inteirinho. Cle, não tô acreditando, tudo isso em 24 vezes? Com certeza, ainda vamos parcelar até 24 vezes e a primeira é só pra setembro. Cala a sério, Luciano. Como funciona? Fala, me explica. O cliente traz a sua pré-medida, vem até a gente, vamos sentar com você no computador, desenvolver o seu projeto. Legal. Realizar o seu sonho. E legal, ainda vamos jogar em 24 vezes e a primeira dá 120 dias. Você entendeu isso? Mais de quanto tempo? Mais de 40 anos hoje o Móveis Capital House tem? Sim, mais de 40 anos. Isso o que é o 40 anos? É a responsabilidade na entrega, a montagem, comprometimento, uma loja séria. Próximais diferentes, tudo isso. Isso tudo conta na hora de você comprar um planejado, isso é certeza. Só pra você entender, esse projeto em 24 vezes com a primeira pra setembro, sabe aonde? Winston Churchill? Winston Churchill, que número? 2390. Telefone, Cleão. 3019-7989. Robes Caporrazo, Luciano. Duvido que alguém venda mais barato. Tenha.